Opa! Boa noite, pessoal! Ho, ho, ho! Feliz Natal pra vocês. Já antecipo, né? Porque, afinal de contas, eu digo pra vocês, o meu papai não são vocês, né? Porque ao longo desses 40 anos fazendo televisão e 10 anos no SBT, eu devo a vocês que sempre ficam na vice-liderança aqui do SBT, né? Bom, e, aliás, eu quero dizer pra vocês que o ano que vem o SBT terá nova programação. Vocês já estão sabendo já, foi muito divulgado isso. E novidades, né? Pensa que à noite os nossos influenciadores, à noite não, durante todo final de semana, todos os dias, muitos influenciadores que vocês conhecem estarão no nosso SBT. Novidades especiais e cada vez mais o SBT modernizando tudo aquilo que vocês gostam, ok? Bom, e um detalhe importante, pensa vocês que na semana retrasada eu fiz uma visita num lugar muito bacana. Todo mundo sabe que o shopping center é bacana. Agora, pensa o seguinte, que eu visitei esse empreendimento muito especial e eu fiquei doido com a estrutura muito diferente. Pensa num shopping chamado Auto Shopping Raposo. Gente, que loucura, né? É um shopping de carros diferente de tudo que já foi feito até hoje e com certeza será inaugurado no fim de fevereiro. Eu vou dar tudo pra vocês aqui. Pensa que serão 94 lojas de carros, motos, veículos náuticos e até aeronaves, gente. É uma loucura isso, né? E se você tem por acaso uma loja de autos multimarcas, não perca tempo. Me explico pra vocês daqui a pouquinho. Olha, aliás, não fique de fora do que será a referência desse mercado automobilístico. Bom, garanta o seu espaço no Auto Shopping Raposo. Eu fiquei muito louco, né, quando eu fui lá passear e conheci tudo aqui. O lugar é maravilhoso, você vai gostar. Dá pra passar o dia inteiro com a família, você vai ter lanchonetes, restaurantes maravilhosos, um parque temático e muito mais. Ah, fora toda a área de serviços, peças e acessórios, a Rancher Car também vai ter lá. E mecânica, autoelétrica, tudo pra você cuidar do seu carro. Agora, imagina você ter o seu negócio em um lugar assim, onde o cliente encontra tudo reunido, não? Pois bem, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Preste atenção, quer ter a sua loja lá, aqui em São Paulo, Grande São Paulo? Dá uma olhada. Repare-se para conhecer o maior auto shopping centro automotivo da América Latina. Você não pode ficar de fora. São mais de 100 mil metros quadrados de área, quase mil vagas de estacionamento e 500 vagas de pulmão, situado no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, entre os principais acessos vindos de qualquer lugar da cidade. Modernas e espaçosas áreas para lojas de veículos, motos, alimentação e conveniência. São 90 lojas de carros e um espaço muito amplo, moderno e funcional. E ainda mais 20 lojas de motos. Oficinas de diversas especialidades. Áreas de lazer e entretenimento. Serviços que facilitam a transferência e licenciamento de veículos. Um boulevard charmoso, agradável e com muito verde. Praça de alimentação e lojas de conveniência. Infraestrutura pensada na segurança e bem-estar dos clientes e parceiros. E aí, tá esperando o quê? Auto Shopping Raposo. É isso aí, pessoal. O ano que vem vai ser muito bacana. Quero te encontrar lá, né? E olha, tem uma loja aí? Vai ter a loja aqui em São Paulo também, num lugar muito maravilhoso, ok? Bom, e agora com vocês, Operação Mesquita. Boa noite, pessoal. Boa noite pra você que está em casa no ar. Mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Ah, tô trabalhando aqui, gente, explicar pra vocês onde é que eu estou. Primeiro, pensa que Guarulhos hoje está fazendo 463 anos de idade, né? E eu tô muito emocionado aqui, por quê? Ah, gente, não sei nem o que falar. Aquela igreja, a igreja matriz, que eu fui a primeira igreja que eu entrei na minha vida. Devia ter 4, 5 anos com o meu pai Clóvis Mesquita, com a minha mamãe Marlene Luzia Zanetti Mesquita. Eu fiquei muito emocionado hoje porque mais um aniversário dessa cidade, né? Que eu amo de paixão. E por que eu estou com este aparelhinho aqui? Eu, nessa época, a minha mãe, meu pai fez essa caixinha de engraxate, que é essa daqui exatamente, que estava guardada, aonde eu descobri que comecei a engraxar os sapatos dos meus vizinhos, né? Não aqui, numa rua lá onde eu morava, aqui no centro. E aí eu descobri que quando você fazia esse trabalho, você recebia um dinheirinho. Eu tinha 6 anos, sei lá quantos anos eu tinha. E aí eu descobri que o trabalho te dá alegria, te dá emoção. E com isso, com esse dinheirinho aqui, eu ganhava bastantinho, assim, no bom sentido, e ia no bar e comprava um sorvete junto com os meus amigos todos, né? Então, muita emoção mesmo. Eu vim aqui para Guarulhos para dizer para vocês aonde eu nasci, cresci e vivi, né? E repito, essa igreja faz parte da minha história. Aliás, do lado da igreja, olha essas imagens aí. Essa imagem é do Cine São Francisco. Foi a primeira vez que eu fui lá, eu devia ter, repito, acho que 5 ou 6 anos de idade, e assisti o filme do Mazaropi. Eu não lembro qual filme que foi, mas é o filme do Mazaropi que eu assisti por aqui, né? E na parte de trás, ali está o Colégio Claretiano de Guarulhos, aonde eu também tive a oportunidade de estudar lá durante o primário e ainda mais quase até 16 anos, 17 anos de idade, ok? Bom, pessoal, estou começando o programa hoje aqui especial, que eu repito, é o aniversário da cidade, e vou mostrar mais alguns lugarzinhos para vocês, porque aqui é uma emoção muito grande, combinado? Vamos lá? Olha só, que delícia! Convidado para vir aqui ao palco do Teatro da Mastor, esse grande barulhense, jornalista, grande piloto, grande apresentador, grande comunicador, e vamos recebê-lo com muita salva de palmas, Otário Mesquita! E aí? Bom dia, bom dia. Fala, prefeito, tudo bem? Pessoal, bom dia a todos vocês. Bom dia, meus amiguinhos! Agora eu vou pedir para vocês, primeiro é o prazer, eu sou Otário Mesquita, tem alguns que me chamaram de Amaury Jr., pelo amor de Deus, gente. Prefeito, me chamam de Amaury Jr. Bom, pessoal, é o seguinte, estamos aqui nessa grande festa maravilhosa, dos guardas civis municipais, e aí eu vou dar o bom dia, né? E aqui estão todos aqui que vão cuidar da nossa cidade, palmas para eles antes, por favor, palmas para eles. Ok? E agora, dizem que eles vão me dar o bom dia, Otário Mesquita, um, dois e já. Bom dia, senhor! Nossa senhora! Obrigado, bom dia, bom dia. Gente, é o seguinte, explicar para vocês rapidamente, eu estou aqui hoje, nasci em Guarulhos, para quem vocês sabe, eu nasci, cresci, vivi aqui durante muito tempo, quando eu venho para Guarulhos, eu me emociono muito, e eu fiquei durante até os oito anos nessa cidade. Com 17, 16 anos, eu trabalhei num jornal que vocês vão lembrar, que é o Guarulhos, certo? Acertei o nome, não. Guarulhos, que hoje não tem, e ao longo desse tempo todo, eu sempre estive ligado à minha cidade. Mesmo hoje, eu sendo um apresentador, trabalhei, estou 40 anos no ar, jamais na minha vida, eu vou esquecer a cidade, que faz parte da minha história. Então, eu só queria aproveitar, e chamar esse moço que está aqui, desculpe, antes de chamá-lo, estou gravando aqui, tudo bem com o senhor? Prazer, pode levantar aqui, palmas para ele aqui, por favor. Ó, Gute, vem aqui, Gute. Eu conheço, o Gute vai fazer 40 anos, tem 38, eu conheci o Gute, caiguei ele no colo. Você lembra? Caiguei você no colo, lembra disso, não? Lembro não, lembro não. Não, é verdade, ali na rua Luiz Gama, 163, caiguei no colo, troquei a sua fralda umas duas vezes também, não lembra, não? Você é meu amigo, eu não vou te acordar muito, não. Mas olha, Gute, eu queria só te parabenizar, eu estou começando agora, o nosso programa, estou no meio do programa, eu queria só dizer para vocês, e para todos aqui, que você vai me dar uma entrevista agora, daqui a pouquinho, porque eu quero conhecer a história da nossa cidade, você é uma pessoa com estudo, promete que você fala, quando acabar aqui, você me dá uma entrevista aqui para falar? Vai ser uma honra, um prazer, com certeza. Tem certeza, não? Absoluto. Maravilha, então, com vocês, palmas para o nosso prefeito! Valeu, gente, obrigado! Bom, pessoal, vocês viram as imagens dessa minha cidade maravilhosa? E esse menino que está aqui? Nosso glorioso prefeito Gute, que é, Gute, você está com 39 anos, certo? 38, 98, nossa, é um dos prefeitos mais novos do Brasil, ou não? Não, tem muita gente mais nova aí, pô, já estou, já estou ficando... E eu conheço, eu conheço você há muito tempo, quando você tinha 7, 8 anos, eu carreguei você no colo, né, amiguinho... Cuidado com essa intimidade aí, pô. Não, fazia pipi ali, trocava a frota, estou brincando. E aí eu perguntei a você, você tinha acho que 10 anos, eu falei assim, o que você quer ser quando crescer? Você falou assim, perfeito, lembra disso? Aí, eu não vou me comprometer aqui não, vou comprimir, estou brincando. É isso aí, mas você é um cara que a gente tem um... Guarulhense gosta muito de você, você leva o da nossa cidade para tudo que é lugar e a gente agradece muito isso. Eu vim aqui hoje, essas imagens que a gente mostrou, porque eu, eu vim no aniversário de Guarulhos, foi de 8 de dezembro, então eu fiquei muito feliz, e aí eu não tinha nem combinado entre parinhas com você, porque onde é que estava, estava nessa festa que vocês viram aí, eu fiz uma invasãozinha lá, desculpa. Chegou chegando, como sempre. Então, agora é o seguinte gente, Guarulhos tem 400 e... 463. 463. Você sabe, eu vou te fazer uma pergunta aqui, aonde nasceu, como é que pode uma cidade ter 463 anos? Como é que foi? Olha, Guarulhos é uma das cidades mais antigas do Brasil, e onde você estava, pelo que você me falou, na Igreja Matriz, ali é um marco zero, ali é onde de fato, a Sagrada Conceição, então Imaculada Conceição, ali que começou a nossa cidade. Aqui era uma floresta geral. Ponto zero. E aqui foi muito rota do ouro, aqui não tinha extrativismo, não tinha extração de ouro, mas a rota, então os bandeirantes passavam por aqui. Passavam por aqui, vinham de onde? São Paulo para cá, não é isso? Eles saíam do litoral, São Vicente, para fazer o extrativismo mais na área do interior. E aí, era uma rota ao qual eles descansavam, então era uma rota de passagem, no sítio da Candinha, Estrada de Nazaré. Mil e... Mil, cento e pouco, sei lá quanto que era. Vai séculos aí para trás, centenários, na verdade. Paravam na igreja matriz, pegavam o Uber, iam para onde? Pediam o iFood antes? Eu perco a classe, mas não perco a piada, né? Agora, eu fico muito feliz, porque a gente tem muitas imagens antigas também, né? Agora, o Guarulhos é um dos municípios mais antigos do Brasil? É isso? É isso mesmo, 463 anos, se você colocar em perspectiva aí, nosso Brasilzão tem 523 anos, né? É, estamos ali. Mas um fato interessante, também bem legal, é o nome da cidade, né? Ah, e queria saber, Guarulhos. Guarulhos, na verdade, peixe barrigudo. Peraí, um peixe barrigudo? É, é um peixe desse tamanhinho, Guarulhos, que era, ele era barrigudinho, e aí os nossos índios, também eram barrigudinhos, então, eles se assemelhavam assim, e aí começou a ficar o tribo dos Guarulhos, Guarulhos, Guarulhos. Guarulhos, e o Guarulhos, aí quem que inventou? O Lhôs? Alguém inventou, né? Não, aí veio como de Guarulhos, né? Guarulhos. Guarulhos, gente, é impressionante esse nome, então, é Guarulhos que começou. Agora, essas imagens que nós estamos vendo, são imagens antigas dessa igreja, você lembra, por acaso, como é que ela foi construída? Não deve ter essa história, né? É muito técnico. Olha, uma passagem que eu posso te falar dela, é que Dom Pedro II esteve em Guarulhos, tanto que dentro da igreja, é até legal, até para o pessoal que gosta, que faz turismo religioso, ou até questão histórica, dentro da igreja, a gente tem um símbolo do império, bem na nave, assim, quando você olha para o púlpito, a gente tem o símbolo do império, tem a coroa, enfim, é bem legal. Eu fico muito feliz, e é engraçado, porque eu, meu pai tinha um chácara aqui perto, Aliás, eu até, essas imagens que vocês estão vendo, eu vim aqui para Guarulhos, hoje, e passei numa casa, que eu morei há muito tempo atrás, quando eu tinha, acho que 5, 6 anos, é uma casa aqui no centro, perto também, então, só para você ter uma ideia, uma das maiores emoções, quando eu vi essa imagem, que eu achei que a casa estava destruída, e ela está lá agora, até hoje, né? Olha, tem uma história aqui, que se eu estiver errado, você por favor, me corrija, porque eu sou ligado em Guarulhos, como você também é muito ligado, agora, o André Franco Montoro, que vocês estão vendo aí, que eu também já entrevistei, sempre foi meu amigo, conheço todos os filhos, todo mundo, ele que teve a ideia de inventar, atenção, um dos maiores aeroportos do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, é isso? Bom, ele leva o nome, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, que o pessoal fala aeroporto de São Paulo, que não, tem que falar aeroporto de Guarulhos, mas, ele leva o nome, André Franco Montoro, aeroporto André Franco Montoro, e foi na década de 80, que esse aeroporto foi, de fato, entregue para a sociedade, e hoje, é o maior aeroporto do Brasil, do Brasil? A gente tem, pré-pandemia, agora esse ano, deve até superar esse número, 40 milhões de passageiros, passam no ano, aqui em Guarulhos, por isso que a gente fala, é a cidade, que acolhe todo mundo, todo mundo passa por aqui, é o nosso eslovo, e agora, vai ter o trem, que vai ligar, diretamente, ao terminal, então, a gente está acabando, não é o que sai do aeroporto, de Guarulhos, do aeroporto aqui, de Congonhas, não, de Congonhas, e vem para Guarulhos, não, a gente tem, a gente tem as estações da CPTM, que trazem até, a um quilômetro e pouco, do aeroporto, agora, está se finalizando, esse aerotrem, um aeromóvel, é um aeromóvel, que ele, faz esse último quilômetro, até dentro dos terminais, que não faz sentido, parar um quilômetro antes, é muito ruim, o trânsito de São Paulo para cá, apesar de ser as grandes avenidas, e grandes estradinhas minas, que eu falo assim, que tem no Brasil todo, sempre é muito complexo, eu fico muito feliz, por ter uma amizade, que nós temos assim, há um longo tempo, e invadir, o seu evento, aliás, esse evento aqui, é um evento muito especial também, não é isso? a gente está entregando, 93 novos GCMs, para patrulhar, para garantir mais segurança, são guardas municipais, guardas municipais, para que eles nos ajudem, na segurança pública do município, então a gente está incrementando, ainda mais a nossa troca, por isso eu soube também, que tem umas coisas, duas ações maravilhosas, para a nossa cidade, que você está fazendo agora, o que é mesmo? a gente está fazendo bastante coisa, mas a gente está fazendo um projeto, de macro drenagem gigantesco, já estamos em obra, para evitar enchente, na casa das pessoas, esse rio, quando ele foi modificado, ele é hoje, o maior responsável, por grandes enchentes, nas casas das pessoas, 70% da cidade, sofre com enchentes, só por questão, da mudança, do traçado desse rio, então a gente está fazendo, essa macro drenagem, e em cima disso tudo, dessa obra, a gente vai fazer, o maior parque linear, de Guarulhos. o que é parque linear? em linha reta, se a gente colocar ele assim, é 5, 6 vezes maior, do que o Bosque Maia, que é o principal parque, hoje da cidade. o parque do Maia, que é uma maravilha, então isso é uma culpa, vai ser feito agora. vai ser, a gente entrega, até o final do ano que vem, algo extraordinário, e tem um hospital, uma outra obra. eu fiquei sabendo, um hospital maravilhoso, mais de 200 pessoas, é uma obra fantástica, é o hospital da criança, e do adolescente, a gente tem um hospital, a gente está modificando, dobrando a capacidade de leito dele, a gente vai construir um novo hospital, para atender o dobro de pessoas, então vai ser algo extraordinário. Quando eu venho para cá, meu querido amigo, eu não consigo ver você como prefeito, vejo você como um amigo, é uma pessoa correta, ética, que sempre foi muito sensível, e duas vezes já, aqui na nossa, cuidando da nossa cidade, quero te parabenizar, te pedir mil desculpas pela invasão, mas estou perdoado. Pelo amor de Deus, a gente fica muito feliz, você é um filho exemplar, e sempre leva o nosso nome, assim como Mamonas Assassinas, e a gente precisa de... Mamonas Assassinas, nasceram aqui, nossa, na Secap, no Secap, até uma das estações do trem, chama Mamonas Assassinas, mas a gente precisa desses filhos do bem, que levem o nosso nome, para a gente ser conhecido por coisas boas, e você faz isso, obrigado. E falando dos Mamonas Assassinas, eu já fiz uma reportagem aqui, quando eu fui no cemitério, onde eles estão, e foi muito emotivo, porque muita emoção, porque eu lembro quando já morava aqui na época, eu simplesmente fui assistir um showzinho que eles faziam ali, perto da Secap ali, então eles começaram de uma maneira muito, sempre foram super divertidos, isso é uma coisa que me deixa com muita emoção. Querido, sucesso para você, foi um prazer te falar aqui, e para os guarulhenses que estão vendo, eu queria que você falasse um pouquinho desse aniversário, o que representa para todos nós, todos nós, que eu também faço parte. Bom, gente, é a cidade da resiliência, é a cidade de gente boa, que trabalha, que prospera, e a gente tem uma oportunidade incrível, o Guarulhos está crescendo muito, é uma das cidades que mais cresce do Brasil inteiro, é uma das que mais emprega, enfim, então vem para cá, vem investir em Guarulhos, vem curtir Guarulhos, a gente tem muita coisa legal, você é o nosso convidado, não só para vir curtir, mas para vir morar nessa cidade, que é muito boa. Olha, e para encerrar agora, eu estou aqui em uma exposição maravilhosa, eu vou colocar para vocês aqui agora, essas imagens, dessas fotos sensacionais, que fazem parte da nossa história, e aí, com isso, eu desejo aos Guarulhenses, aos meus amigos, à minha família, que a gente continue sendo correto, ético, um super dum, uma cidade maravilhosa, e que você fique por aqui, a gente se fale, parabéns, ok? Eu estava, obrigado. com vocês, Guarulhos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Meu Deus do céu Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí